Olha, eu quero cumprimentar toda a Câmara dos Deputados, o Senado Federal, que conseguiu fazer esse grande esforço e se empenhou para que se aprovasse a medida provisória 789, que vai melhorar consideravelmente a transferência de recursos dessas empresas mineradoras para os municípios que são afetados, ou através das mineradoras produtoras, ou através dos municípios que são afetados pelo transporte. É hoje dessa riqueza nacional. Eu falo do transporte, por exemplo, o caso do Maranhão. Nós temos 23 municípios que são um aglomerado de municípios que passam a ferrovia Carajás, onde é transportado esse minério até o porto do Itaqui, em São Luís, começando lá por São Pedro da Água Branca. E nós temos aí a articulação da presidente Carla. Ela está de parabéns junto com todos os prefeitos. a Carla, que é presidente de Vila Nova dos Martírios, que ajudou a construir esse entendimento aqui com o Congresso Nacional. Nós estivemos lá no Senado Federal acompanhando com a nossa bancada do PDT, com os senadores de outros estados e outros partidos, que nós temos também a boa relação com os senadores do Maranhão. Então, enfim, unimos todos e, graças a Deus, deu certo, conseguimos aprovar. E os prefeitos estavam lá no Senado também fazendo essa mesma força política, como foi feito aqui na Câmara dos Deputados. Parabéns a todos os prefeitos envolvidos e ao Congresso Nacional, que se uniu em prol dessa matéria importante, que vai melhorar a arrecadação dos nossos municípios. A Câmara dos Deputados